E aí rapaziada, beleza com vocês? Galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Nego Guitar Hoje é dia de RS, né? Resposta de segunda, já tinha um tempo que eu não trazia esse conteúdo pro canal Devido correria, rapaz, desde o mês de maio, estou aí viajando, fazendo shows, né? Como a galera sabe, eu sou da noite ainda, sou do freelancer, sou do cachê e da luta pra pagar as contas também Tocando à noite E então tava bem corrido, não tava dando tempo pra trazer esse conteúdo aqui no canal Outra coisa, eu vendi minha placa de vídeo, né? A AMD e peguei um NVIDIA E esse período ficou uns 15 dias, meu computador sem placa de vídeo E eu não pude fazer nenhum tipo de conteúdo, já que meu processador não tem placa integrada Então fiquei 15 dias aqui parado de gravar conteúdos Explicar pra vocês, pra galera que me viu aí offline um tempo, beleza rapaziada? Mas é isso, tamo de volta aí, vamos tá lendo aí os comentários Mas antes disso, eu queria só explicar uma coisa rapaziada Que vem acontecendo em algum tempo, tirando minha paz, um pouco da minha paz A minha vida já é bem corrida, eu trabalho a semana toda, só chego em casa à noite Tenho família pra dar atenção Nos finais de semana eu tô viajando também com a banda Então é bem corrido, eu tiro um tempo pra poder gravar conteúdo aqui E o tempo é bem escasso pra mim Eu queria ter mais tempo pra poder estudar meu instrumento também Estudar meus equipamentos, não tenho E o que tá me tirando a paz, e estava tirando a paz Era um grupo no WhatsApp Particularmente um grupo chamado Tank G e Black Box Que eu mudei o nome lá, porque quando eu entrei Há um tempo atrás lá, me adicionaram lá Era Cube Baby somente, só tinha 100 pessoas lá Hoje o grupo tá com mais de 700 pessoas Devido a gente divulgar aqui no canal, no YouTube Aos vídeos do Tank G, os vídeos agora da Black Box Muita gente entra devido ao canal E por isso que eu me senti no direito aqui de poder falar isso pra vocês Porque eu saí como administrador lá do grupo Pedir pro dono me remover Muita gente confundia quando me via lá como administrador Eu achava que eu era dono do grupo, criador do grupo Mas eu não era dono do grupo, rapaziada Talvez pelo fato de ter o canal no YouTube e tal Criar os conteúdos, a galera me via como uma DM Associava eu ser dono do grupo E desde daquele período lá que rolou aquela Digamos aquela polêmicazinha do Tank G maquiado Que a galera vem me tirando a paz Tudo que rolar dentro do grupo lá Print pra alguém, um ou outro E chegava pra mim Ó nego, mandaram um print aqui, lá no seu grupo Lá, isso acontecendo, eu não aceito isso E é, cara Você chegar de casa Em casa, cansado, querendo descansar Tomar um cafezinho Curtir sua família Você abre o celular Aí tá, encheção de saco do caralho No privado, cara Isso tava me tirando a minha paz Isso já vem desde daí E aí tudo que... Ah, tem um cara aqui lá Que tá... Tem um cara lá, nego guita Cara, eu não era dono do grupo O grupo eu tinha três administrador E eu não era dono Fui adicionado lá como uma DM É... E aí por último Compartilharam o pack de um amigo meu lá Tiraram o print Eu vou chamar essa galera de leve trás Porque poderia me comunicar antes Pra mim tentar resolver Mas não, mandou o print pro dono do pack Dono do pack muito meu amigo Com maior respeito Não vou citar o nome dele aqui Mas sabe se ele estiver vendo aí É... Com muito maior respeito Tenho maior respeito por ele também Tanto ele quanto outros Que já me chamou no privado Falou, pô nego No seu grupo tá rolando isso e tal Não aceita isso não Pô, cara Eu não tenho tempo nem de Curtir minha família direito Imagina que tá em grupo de WhatsApp Tá ligado? E... Pô, não tem controle Essa onda de pack compartilhada A verdade é essa Não tem controle Isso é uma parada antiética Mas não tem controle Só que a gente Realmente nós Que tamo ali Pode tá bloqueando esse tipo de coisa Mas eu não tive culpa nenhuma Sobre isso aí Tanto que pedi Não sou mais ADM do grupo O grupo eu não compartilho mais Vou até tirar da descrição Beleza, rapaziada? O único grupo que eu criei E ainda sou ADM É o grupo Timbres e Dicas Que é super tranquilo Não me tira a minha paz A galera é super tranquila Já esse grupo Tank G e Black Box Esse aí tava tirando minha paz É... Então resolvi sair de ADM Se continuar Talvez saia do grupo também Beleza, rapaziada? Vamos lá ler os comentários Que é o que interessa Então vamos lá, rapaziada Vou ler aqui comentários Vamos bater o papo De o RS aí Tinha um tempo que eu não gravava Então vamos lá Já expliquei o motivo aí E vou pegar comentários aqui Rapaziada De... Doze dias atrás Fica melhor pra gente Porque são muitos comentários E a gente nunca ia chegar No final aí, né? Então vou pegar de doze dias Depois te volta Alguns comentários anteriores Beleza? Então vou pegar aqui É... O comentário aqui Do... Giovanni Lagos Ele comenta nesse vídeo aqui, ó Lembrando se você Querer dar uma conferida Nos vídeos Tá aqui do lado Aqui O... O... As tub Dos vídeos Ele comenta no vídeo aqui Tanque G Como importar seus IRs E presets via celular Ele diz aqui Os presets tem que ser Específicos para Tanque G É... O Giovanni, né? Sim Preset tem que ser Específico para Tanque G E outra coisa O preset Para dar certo É... A importação via celular Ele tem que ter sido Exportado Também pelo celular Então se você Cria um preset Lá No MFX Via PC Esse preset Você não consegue Importar via celular Entende? Então Criou pelo PC Só pelo PC Então quando você cria o preset E exporta via celular Ele gera um novo arquivo Que é um código E aí você pode importar Via celular Já pelo PC Outro tipo de arquivo Né? O... O... C presets Ou A presets Ou K presets Então são outro tipo de arquivo Que não vai ler No smartphone Beleza? Então é isso aí Giovanni Obrigado por comentar Meu amigo Já deixar aqui O like aqui É... Agora vamos Com o comentário aqui Do LucasFernando6372 Que também comentou Há 12 dias atrás Ele comenta aqui no... É... No vídeo do Tanque G Mais controlador chocolate Mais app mid-chief Ó... Irmão Boa noite Estou procurando Não acho Esse pedal Vem com tap-tempo É... Procurando Talvez seja Será o pedal Não entendi Ou o aplicativo Não entendi É... O Tanque G Não tem tap-tempo O Tanque G Não Diferente da blackbox Que tem tap-tempo Tanque G Não É... Faltou né Acho que seria uma coisa Simples Da M-Vave Adicionar Não sei se Talvez É bem difícil Conseguir adicionar Depois Um... Um efeito aí Ou essa opção De... De tap-tempo Num... Num aparelho Que já foi moldado Pra não Ter esse tipo de função Beleza? Lucas Fernando Tamo junto Meu amigo Obrigado por comentar Tamo junto mesmo Vamos aqui Por User É... OS4 É um código Aqui O nick do cara No Youtube Não é nenhum nome É um código Ele comentou aqui O Tanque G Criando capturas E importando Via PC e celular É... Cara Comprei um Tanque G E comecei a te acompanhar Obrigado por compartilhar Tanto conhecimento Já comprei Seu pack Do Tanque... Ah Esse cara aqui Merece já de cara Like de voadora E tudo mais O cara Tá agradecendo aqui Tá me agradecendo Obrigado Eu que te agradeço Por comentar E também Me ajudar Comprando meu pack Tem pack disponível Aí rapaziada Pra todos os estilos É um pack completo Pra tocar forró Worship Pop Metal Baratinho Tem link aí É... Nas descrições Dos vídeos aí Então é uma forma De você me ajudar Também aqui Tá mantendo O canal de pé E tá investindo Esse tipo de coisa Beleza? Então Tá aí meu pack Eu disponibilizo Muita coisa de graça Aqui Mas sempre a gente Tem algo Pra gente poder Gerar uma receita Pra poder Também pagar Conta Né? Então vamos lá Rapaziada Vamos pro comentário Aqui do Diogo Miranda É... Ele comenta aqui No vídeo bem antigo Que é do CubeSuite 2.78 Do Cube Baby Né? A versão Atualização Bem, coloca o link Para download Por favor Então, cara Não sei por que Diogo É... O YouTube derrubou Esse link aí Do Google Drive Que eu tinha colocado Mas eu vou repor Esses links aí De outra maneira Pra que não Não sei se alguém Donunciou Porque na internet Tem todo tipo de gente Né? É... É... É um link Da atualização aí Do Cube Baby E o YouTube Acabou derrubando Ele comenta de novo Aqui É... Você consegue Disponibilizar Esses set Desse programa Não Não consigo baixar É o mesmo sistema Vou atualizar Meu amigo Diogo Que é o CubeSuite 2.7 Né? 2.7.8 Ou... 3 ali Né? Vamos aqui agora Pro comentário Ah não Comentário Na verdade O Thiago GuitarCove Só colocou Uma mãozinha assim Deve ter gostado Do timbre Da MatriBox Que é o timbre De clean Que é bastante interessante Tá saindo Meu pack aí Rapaziada Mais ou menos Uns 10 timbres aí Legal também Pra você tocar tudo É... Da MatriBox 2 Vou tá disponibilizando Essa semana O pack aí Da MatriBox 2 Super barato também Outra forma de vocês Poderem me ajudar E quem tem MatriBox 2 Tem muito conteúdo Aqui no quintal No quintal No quintal Não No canal Da MatriBox 2 Bora lá Para outro comentário É... Do Thiago Novamente aqui GuitarCove Não sei Se esse vídeo É outro assunto Mas dá pra ligar Direto Em um amplificador Ou só em Mesa de som Ele tá falando aqui Sobre o vídeo Do tanque G Dá pra ligar Amplificador Dá pra ligar Direto Em linha O tanque G Tanto como O cube B Black Box É uma pedaleira comum Que você pode estar Insertando direto No seu pré-amplificador Ou Em linha Beleza rapaziada Então vamos lá O Charleson Souza Pereira Comentou O meu infelizmente Quando eu ligo O pedal de compressor Dá um barulho Da peste Acontece com mais alguém Ele tá falando Sobre os transmissores Sem fio De guitarra Da M-Wave Cara estranho isso Você ligar um efeito E ter interferência Talvez está tendo Uma interferência Sobre O seu pedal Mesmo De compressor Deve ter Alguma interferência De sinal Que tá Talvez Gerando Uma outra Interferência No sinal Do transmissor Eles não estão Se batendo Deve ser isso Cara Porque não tem Outra explicação Vamos lá Pro outro vídeo O vídeo não Outro comentário Que é do Diogo Miranda Ele Poxa já tentei de tudo O meu não pega mais Da atualização Do Do Cube Baby Muslade O Diogo Miranda Já comentou aqui embaixo Né Diogo A gente vai tentar Resolver seu problema Aí meu amigo É Deixar só uma corda Com Volume Diferente Cara O timbre É estranho Vamos pro outro comentário Do Marcelo GT Ele comenta Sobre o retorno De palco Sem fio Da MV Que é muito bom Já uso Há algum tempo Muito bom Esse retorno Esse novo modelo Rapaziada O outro modelo Os graves Embolavam As frequências Abaixo de 100 Saiam uma porcaria Tudo distorcido Se tiverem Corrigido isso Nessa versão Está perfeito Cara Eu não percebi isso Porque assim Eu também Eu uso No show Mas No caso Não é banda Com bateria E tal Teclado E tal Guitarra Não tem contrabaixo Então Essas frequências De grave Talvez Seria mais interessante Para quem está usando Com banda Contrabaixo Bateria E tal Eu uso No show Mas Como a gente diz Aqui na Bahia É esquema Teclado Guitarra Percussão Então Eu não senti Essa diferença Já usava O anterior A versão antiga Estou usando Não senti diferença O Charleston Souza Pereira Novamente Tem esses captadores São Bons mesmo F mesmo Que é Os captadores Da WA Do vídeo Da corte Customizada Aqui galera Que eu coloquei Os captadores A minha Sur Custo Benefício Outro comentário Tem os códigos Tem os códigos Para o MS60B Que é o de Contrabaixo Para Dos 60 Não tem Esses códigos Na verdade Ficou disponível Lá no grupo Do facebook Dá uma pesquisada Lá no grupo Do facebook Lá do MS50G MS70 CDR Que pode ser Que pode ser Que tenha Alguma coisa Lá no grupo Beleza Vamos para o comentário Do Aldemar Aldemar Alves Da Silva Abrindo a Cube Baby Esse antigo Também Acho que foi o primeiro O cara a abrir Esse tipo de pedal Hoje já existe A galera aí Seguindo aí O padrão Abrindo os pedais Mas do Cube Baby Eu fui o primeiro A mostrar como que era Como que a questão Da bateria Dava para Trocar ou não Acho que fui o primeiro A fazer isso Fiz o primeiro Também com o Tanque G E Já abriram a Black Box Mas depois eu vou abrir Também trazer meu vídeo Abrindo a Black Box Aqui também Que a gente é pioneiro Nisso aí Beleza Ele diz aqui Pessoal Alguém sabe dizer Como trocar o Lair O LED dos Nobs Dos Que Nobs LED dos Nobs Cara Não sei te falar Na verdade Esses LEDs aí Do Do Tanque do Cube Baby Já é No próprio Nob Ele acende o LED Então talvez Você teria que trocar O Nob Pesquisa no Aliexpress O modelo exato Que você pode ser Que ache Beleza Então galera Eu vou para mais um comentário Aqui para o vídeo Não ficar extenso demais Vou parar no comentário Do Tony Silva Que comentou Há 7 dias Olá Guerreiro Beleza Pode me falar Como fica os parâmetros Num amplificador Na mesa de som Cara Esse vídeo aqui É muito antigo Acho que tem uns 2 3 anos Tocando um forró Com a G1xon Que tem muito tempo Que eu vendi Então eu vou ficar Tocando um forró Tocando um forró